E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Fábio, de Geografia, e na nossa aula hoje a gente vai falar sobre a agricultura dentro dos Estados Unidos. A primeira coisa interessante da gente tratar é que os Estados Unidos representam um dos únicos países desenvolvidos que têm uma produção agrícola extremamente significativa, ao ponto de abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Estados Unidos produz não só para o país, mas também é um grande exportador de itens agrícolas. E é interessante a gente notar que, apesar de tudo isso que eu disse, a agricultura representa apenas 5% do PIB do país. Ué, faz sentido, né? Se a gente pensar que os itens agrícolas são commodities e que commodities são produtos muito baratos. Então, dentro dessa lógica, apesar da grande importância da agricultura, quando a gente olha no valor final, no valor da questão só econômica, a gente percebe que isso representa só 5% do PIB dos Estados Unidos. A produção agrícola nos Estados Unidos é extremamente moderna e dividida no que a gente conhece como belts, ou os cinturões, né? Os cinturões da agricultura nos Estados Unidos. O que é isso? Um belt é uma área específica de produção de um item. Na verdade, o que o governo dos Estados Unidos fez na criação dos belts é racionalizar a área de produção, ou seja, qual é o lugar dentro dos Estados Unidos que melhor produz trigo? Qual é o que melhor produz milho? E dentro dessa lógica, o governo dividiu esses espaços que a gente conhece como belts. No final, a gente vai falar que isso vem se transformando, mas a ideia original dos belts é esfoliar especificamente as principais áreas da produção da agricultura nos Estados Unidos. E essa produção é acompanhada de uma forte mecanização, o agronegócio nasce nos Estados Unidos, e como é muito mecanizado, eu tenho uma pequena parcela da PEA trabalhando na agricultura, população economicamente ativa, os trabalhadores, eu tenho uma pequena parcela, já que a mecanização é muito grande. Agora, vamos olhar essa divisão dos belts no mapa, especificamente no mapa dos Estados Unidos. Aí a gente tem uma divisão generalizada do espaço dos belts. Importante a gente notar que os principais belts dos Estados Unidos estão na área central, onde a gente tem o belt do trigo, ao norte, na região de clima mais frio, o belt do milho, voltado principalmente para a exportação, para a matéria-prima de indústria e, ultimamente, para a produção de biocombustíveis, o belt do algodão, na região mais centro-sul, onde a temperatura mais elevada favorece e a indústria têxtil está próxima. E esses três belts se beneficiam com as tensões das planícies, das áreas onde facilita a mecanização. Aí a gente tem a região nordeste, o belt chamado de verde e o belt do leite e derivados. Nós temos aqui a produção de leite, derivados como queijo, manteiga, verduras, frutas, legumes. É o belt que atende ao mercado interno e ele está no nordeste justamente porque é a região de maior concentração demográfica. Do lado, do outro lado dos belts centrais aqui, a gente tem o ranching belt, que é a área da criação de gado de corte e de ovinos nesse espaço. Outro belt muito importante é o belt do oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia, chamado de dry farming, que é o belt responsável por culturas de irrigação na produção de frutas, como, por exemplo, laranja e uvas. Esses são os principais belts dos Estados Unidos. Agora, olhando para cá, para a nossa lousa, cortando aqui, a gente tem uma última análise, uma última informação. É pensar o seguinte, nos últimos anos, essa política de belts vem se transformando. Na verdade, a variação do mercado de commodities faz com que dentro das áreas dos belts tradicionais eu comece a ter outras culturas. Por exemplo, Estados Unidos é um produtor de soja, não existe o belt da soja. O belt da soja está consorciado com outros belts, como, por exemplo, o do milho. Apesar dessas transformações que a agricultura americana vem passando, da diminuição dos espaços dos belts, do aumento da quantidade produzida dos itens produzidos, a política de belts ainda é muito importante e fundamental para o financiamento agrícola dentro dos Estados Unidos. Como última dica, então, eu reforço. Não é porque a agricultura nos Estados Unidos representa 5% do PIB que ela não é importante. Ela é muito importante, não só para a economia, mas, principalmente, o caráter social, para fornecer matéria-prima para a indústria e abastecer as cidades, a alimentação da população dos Estados Unidos. Beleza, galera? Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri